E aí, né? Uma celebridade do signo de virgem, que vai ter um ano maravilhoso, a Fátima Bernardes. Saúde em alta, maravilhosa. Eu nunca vi uma mulher tão feliz, né? Ela tá amando. E ela vai entrar nesse ano, o ano 1, tudo novo, possível casamento. Eu só não sei como é que ela vai fazer, pra ir pra lá, pra cima e pra baixo. Praticamente ela tá casada, eu acho que é só uma questão de localização. Mas existe, assim, planos maravilhosos pra ela na TV, ela continua em altíssima, ela tá em altíssima e continua. Saúde em alta e possível união, sim. Ano 1, nega. Ano de muito, muito alegria e tudo novo. Eu não sei o que que vem de novo na área profissional, não poderia, mas alguma coisa nova vem. Talvez fazer mais coisa, ou mudar de horário, enfim. Tudo de bom pra ela nesse ano 1, junto com o namoradinho dela, que vai virar marido. É provavelmente, bastante possibilidade. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho